O segmento de utilitários compactos é o mais movimentado do momento. Essa daqui é a fórmula da Honda para conquistar a liderança da categoria. Tem benefícios de quatro modelos da marca. Versatilidade de fit, espaço interno de seat, porte de CR-V e motor de Civic 1.8 140 cv. Descubra agora tudo sobre o novo crossover. Destaques do visual externo são essas lanternas e os faróis. O SUV também tem aerofólio e raque de teto que dão mais robustez ao veículo. Outro destaque são essas linhas da carroceria, que unidas a maçaneta embutida dão ar de cupê para o veículo. Parece que ele é duas portas. Um dos motes do HR-V é o conforto. Três passageiros viajam muito bem aqui no banco de trás. Isso porque o assoalho é plano e porque mesmo com o banco da frente todo para trás, ainda sobra bastante espaço para os joelhos. Ele também é seguro, tem cinto de três pontos para todos os passageiros. E aqui no banco de trás tem encosto para a cabeça para todos os passageiros também. A capacidade do porta-mala, aferido pela Autosport, é de 462 litros. Com os bancos rebatidos, a capacidade pode aumentar em até 1.010 litros. Caso o dono do veículo queira levar um objeto como um vaso, o HR-V tem outra opção de modularidade. Também está presente no fit. Aqui dentro do HR-V, todos os botões, e principalmente a tela multimídia, estão voltados para o motorista. Isso facilita os comandos. A posição de dirigir também é bem agradável, principalmente pelo ajuste de altura e profundidade do volante. Antes de sair dirigindo, a gente vai falar um pouco sobre os itens de série das três versões do HR-V. A versão de entrada do HR-V, a LX, tem como itens de série ar-condicionado, isofix, trio elétrico, cinto de três pontos para todos os ocupantes, USB e entrada auxiliar. Vale lembrar que essa versão, a LX, tem câmbio manual de cinco marchas. Há ainda outra opção para a versão LX, com câmbio CVT e rodas de liga leve de 17 polegadas. A versão intermediária EX ganha sistema de som com visor LCD de 5 polegadas, câmera de ré, faróis de neblina, retrovisores com repetidor de seta e rack de teto. A versão topo de linha EX-L, essa que a gente está dirigindo, acrescenta ar-bag lateral, ar-condicionado digital, central multimídia com tela touchscreen de 7 polegadas e GPS, bancos de couro, duas tomadas de 12 volts, retrovisores com rebatimento elétrico e função tilt-down. Agora a gente vai falar mais sobre o HR-V, só que em movimento. A suspensão do HR-V filtra bem as irregularidades do solo. Na curva ele também é bastante estável graças ao controle de tensão e estabilidade. Outro ponto positivo é a direção elétrica, que deixa a direção bem leve. Ela podia ficar um pouquinho mais dura em altas velocidades, mas nada que atrapalhe. O motor do HR-V é o mesmo do Civic, 1.8, e dá bastante fôlego para o carro. Nos nossos testes ele fez 10,5 segundos de 0 a 100 quilômetros. Outra opção legal que a HR-V oferece é a opção Sport. É só pegar a manopla e colocar no S. Ela aumenta o giro do motor em 1.500 RPM. Durante as retomadas ele também saiu bem, de 60 a 100 quilômetros por hora, uma retomada que a gente faz no dia a dia para fazer uma trapassagem, ele levou 5,7 segundos para ir de 60 a 100 quilômetros por hora. O Eco-Sport, para a gente ter uma ideia, fez em 7,2 segundos. O HR-V também foi bem no nosso teste de frenagem, de 100 quilômetros por hora até mobilidade, 0 quilômetros por hora. Ele percorreu 38,9 metros. O SUV da Honda é bastante silencioso. A 120 quilômetros por hora ele mantém o giro do motor em 2.000 RPM. A única coisa que atrapalha é o uso unido do câmbio CVT, quando você precisa fazer uma retomada ou pisar mais forte. Mas o câmbio CVT dá conta do recado, ele tem 7 marchas virtuais que podem ser trocadas aqui atrás do volante, nessas aletas. Apesar de o HR-V ser completo desde a versão de entrada, ele deixa a desejada e a voz do que. Ele não tem retrovisor fotocromático, não tem sensor de chuva e não tem acionamento automático dos faróis. Vale lembrar que a versão manual, ela vai ser responsável por 1% das vendas só. Essa aqui que a gente tá, por 46%, a topo de linha. O equilíbrio do conjunto mecânico do HR-V deu pra ele bons índices de consumo. Ele faz 8,2 na cidade e 10,3 na estrada. Isso nos nossos testes abastecidos com etanol. Em relação à manutenção, a cesta de peça é um pouco salgada. Mas o valor das três primeiras revisões, que acontecem a cada 10 mil quilômetros, compensa. Os pontos positivos do HR-V são espaço interno, com destaque para a versatilidade dos bancos, bom conjunto mecânico do câmbio à suspensão e boa lista de itens de série, com destaque para controle de citação e estabilidade e freio de mão elétrico com brake hold. Já os pontos negativos do HR-V são barulho do câmbio CVT, que aumenta quando o motorista pisa fundo no acelerador, muito plástico no painel que acaba empobrecendo o interior do veículo e a ausência de itens importantes, como retrovisor fotocromático e sensor de chuva, algo esperado no modelo Desport. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho